Recentemente o professor Gugu, filho do professor Olavo de Carvalho, ele participou de uma entrevista na Brasil Paralelo, onde ele fala de diversos temas diferentes, religião, a questão do perenalismo, etc. Em dado momento ali, o entrevistador pergunta em relação aos comentários do professor Gugu sobre a questão do trigo limpo, aquela analogia que o professor Gugu faz com as missas sacrílegas, válidas, etc. Então nesse vídeo aqui eu quero fazer uma análise, tanto da argumentação do Gugu em relação a esse tema, quanto de algumas pessoas que acabaram fazendo alguma confusão, qual que foi a confusão que elas fizeram, onde está o problema, o equívoco dessas pessoas, enfim, fazer uma análise lógica geral desse pequeno trecho que eu selecionei para vocês. Então já vai deixando um like aqui embaixo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e vamos agora para a minha tela para assistir esse vídeo. No seu curso sobre o pão, você sugeriu aos alunos que buscassem frequentar uma missa rezada conforme o missal, sem sacrilégio, aquilo que você chama de trigo limpo. Alguns alunos relatam uma dificuldade de seguir essa sugestão, por quê? Porque eles começam a classificar, então, a liturgia praticada nessa ou naquela paróquia, e terminam por desenvolver uma certa indisposição pessoal, uma má vontade em relação ao padre, à equipe da liturgia. Então, quando se afastam, então, desse grupo, buscando uma outra paróquia, eles percebem que acabaram fazendo um juízo moral negativo dessas pessoas que eles deixaram para trás. E percebem, então, no fim das contas, que isso também não é legal. Enfim, ficam ali, entre uma coisa e outra, vivendo uma espécie de dilema moral, que consiste em ou buscar o trigo limpo e tentar debelar esse sentimento ruim que surgiu ali, que aflorou, ou, por outro lado, continuar na mesma comunidade, participando da mesma missa com as mesmas pessoas, contando que o sacramento seja válido. O que você pensa disso? Parece que há uma dificuldade aí, né? Sim, é evidente que há uma dificuldade. Mas, primeiro, deixa eu deixar uma coisa clara. Quando eu digo trigo limpo, eu não estou querendo dizer missa válida. Não é disso que eu estou falando? Eu estou falando do trigo limpo, é o seguinte, a missa válida em que não há sacrilégio. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, em relação a esse dilema aqui que o entrevistador expõe, não é um dilema muito claro, não é um dilema muito satisfatório. Você coloca, por um lado, a opção das pessoas seguirem ali o conselho do Gugu, de buscarem por missas trigo limpo, missas que não sejam sacrílegas, e tentar lidar com esse tipo de indisposição, com esse tipo de má vontade nas palavras dele em relação ao padre, enfim, todo o pessoal envolvido ali na liturgia e no sacramento. Não seguir esse conselho e apenas frequentar missas que sejam, pelo menos, válidas. Então, não ter esse tipo de atrito com o padre. Bom, esse dilema não faz muito sentido, não foi muito bem colocado, esse dilema, na verdade, não existe. Não é como se fossem as duas opções existentes, enfim. Não me parece que, efetivamente, é nesse ponto que reside o conflito. Na verdade, a dificuldade consiste justamente nesse primeiro chifre, na questão de você conciliar uma oposição, esse tipo de sacrilégio na missa, e, ao mesmo tempo, não criar um julgamento moral em relação ao padre e etc. O dilema mais bem colocado, então, seria o seguinte. Por um lado, você ter ali, frequentar as missas sacrílegas, aceitar que elas são sacrílegas e não emitir os juízos pessoais contra o padre, ou, por outro lado, você não frequentar as missas sacrílegas e emitir esses juízos. Ou seja, o dilema estaria, então, em tolerar ou não tolerar o sacrilégio na missa. Esse seria o real dilema, esse seria o real conflito existente. E aí que vai ter a resposta do Gugu para facilitar e resolver esse problema ou não. Notem uma coisa importante que a analogia que ele faz aqui é do trigo limpo, como ele acabou de definir. Desrespeito não à validade da missa, isso é definido pelo próprio catecismo, mas desrespeito à missa ser sacrílega ou não. O que é sacrilégio ele vai definir agora. Quer dizer, a sabedoria da igreja é um negócio articulado e complexo. Quer dizer, o sacrilégio não invalida sempre a missa. Não! Não! Uma coisa tem que ver com a outra. Sacrilégio, para essa decisão, sacrilégio é irreverência diante de coisa, pessoa ou lugar santo. Essa é a definição do direito canônico. Irreverência. A coisa, pessoa ou lugar santo exige comportamento reverente. Bom, então aqui ele faz uma definição disjuntiva. Ele diz, então, que o sacrilégio, então, é uma irreverência, pertence ao gênero das irreverências, a um local ou pessoa ou coisa santa. Então você tem ali três possibilidades de sacrilégio, então, sendo todas essas espécies de irreverência. Você entendeu? E o sacrilégio, quando a consagração, quando o sacramento é válido, é considerado o maior sacrilégio na igreja. Porque ele está diante de uma coisa, pessoa e lugar santo ao mesmo tempo. Então, o sacrilégio que você cometeu num lugar que a missa não foi válida, que não teve consagração real, é menos grave. É menor que isso. Sim, isso é doutrina da igreja católica, pô. E o sacrilégio é considerado, de maneira geral, das coisas que você pode correr o risco de fazer. Uma das coisas mais perigosas para o destino da sua alma. Então, o que ele coloca aqui de interessante, é o seguinte, uma missa que é válida e sacrílega, ela trata-se de um erro mais grave do que uma missa inválida e sacrílega. Segundo ele, então, ele argumenta aqui, inclusive, que isso é corroborado pela própria doutrina da igreja, que a ideia é a seguinte, se o sacrilégio é uma espécie de reverência a esses três tipos de coisas, no caso da missa inválida, você só tem a irreverência a coisas e ao local santo. Na missa válida, você vai ter uma reverência a coisa, a local e a pessoa. Que pessoa? Jesus Cristo, que nesse caso, por ter o sacramento válido, ele vai estar presente ali na hóstia consagrada. Então, veja que interessante aqui a colocação dele, ele já faz um comentário aqui que pode ser contraintuitivo para muitas pessoas, que é o fato de ser preferível, pelo que parece, você frequentar uma missa inválida e sacrílega, do que uma missa válida e sacrílega. Essas coisas que eu estou falando é o seguinte, como eu falei, isso soa estranho para a pessoa porque a pessoa não tem familiaridade com a religião cristã. Não tem, ela não sabe o que significa sacrifício da missa, não sabe o que significa irreverência diante de coisa, lugar ou pessoa santa. Isso é tudo pura ignorância. Você sabe quantos santos bateram e cuspiram nas pessoas para não tratarem a missa do jeito que essas pessoas tratam? Por que eles fizeram isso? Porque se você fizer isso, você morre, você morre espiritualmente, você vai ser destruído, entendeu? Quem quer cometer sacrilégio não está nem aí com a sua religião, não está nem aí com o sacrifício de Jesus Cristo, não acredita que teve o sacrifício de Jesus Cristo ali no lugar que está na igreja, não acredita que um inocente está morrendo ali. Vejam aqui então, ele está dizendo que as pessoas que não se importam em cometer sacrilégio, na verdade não têm fé na própria religião, porque na verdade não acreditam efetivamente que aquilo é uma coisa santa, ou uma pessoa santa, que está sendo vitimada ali durante essa celebração. Então, ele coloca aqui então que o sacrilégio se deve precisamente a uma falta de fé, uma falta de confiança na própria crença. não acredita nisso, você não acredita na religião cristã. E quer julgar a culpa em mim? Bom, para aquele que entendeu essa importância e está nesse dilema assim, porque é um dilema, como diz, real e você reconheceu que ele é real. Não, eu, então, não julgue ninguém, não julgue ninguém. Sabe por que não julgue ninguém? Então veja, o dilema real, como expus, o conflito que me parece que é o real conflito que existe nessa situação e que a própria exposição do Gugu parece estar tentando lidar, é você frequentar a missa sacríliga e não julgar as pessoas, portanto, porque você frequenta, ou, por outro lado, você não frequentar a missa sacríliga e ficar julgando quem frequenta, ficar julgando o padre que celebra essa missa. Esse é o dilema que eles estão enfrentando e ele aponta aqui que é o quê? Não julgar. Não julgar. Vamos ver aqui a continuação. Gente, o padre não é um ser divino que chegou ali na igreja e ele manda despoticamente como vai fazer as coisas. É claro, tem regras, tem que seguir. Existiu uma comunidade consolidada e existente ali. Ele não pode chegar e bater em todo mundo, entendeu? Então, às vezes, ele vai ter que negociar três, cinco, dez anos para aquela comunidade parar de fazer sacrilégio. Às vezes, ele sabe perfeitamente que é sacrilégio o que aquela comunidade está fazendo. Mas, às vezes, vai demorar dez anos para ele mudar aquilo. Você entendeu? A responsabilidade dele é tentar salvar aquelas almas. E ele não pode salvar aquelas almas falando para elas não irem mais ali. Faz parte do ofício dele. O dever essencial do ofício dele é que diz, aguenta os caras e vai... Não, pessoa de um ou outro. Entendeu? Agora a gente tirou o berimbau da missa. Entendeu? Mas ainda tem o violão. Entendeu? Você entendeu? Então, o que ele coloca aqui? Bom, não julgue porque você não sabe das justificativas que aquele padre, por exemplo, que ele tem para estar ali tolerando esse tipo de pessoa que comete sacrilégio. No caso, ele apresenta a possibilidade, o que é realmente plausível, que é do padre ali perceber que é um sacrilégio. Então, perceber ali que aquelas pessoas que batem palma, aquelas pessoas que estão tocando violão, estão com berimbau na missa, estão cometendo um sacrilégio. Só que, como ele diz aqui, qualquer argumentação, qualquer justificativa, a motivação que esses padres teriam nesse tipo de situação, para não agir quanto a isso, ou pelo menos não agir de imediato quanto a isso. É o fato da própria função deles ser salvar aquelas almas. A alma daquela pessoa que comete o sacrilégio sem saber que comete o sacrilégio. Ou então, sem acreditar na santidade daquilo ali. Então, o papel aqui do sacerdote não é o de expulsar essas pessoas e, segundo o Gugu, expulsar essas pessoas e deixá-las se condenarem. Mas é ajudar essas pessoas. E para isso ele precisa ter paciência, para isso ele precisa entender que essa comunidade é um organismo vivo. E aos poucos, lidando com isso, educando essas pessoas, em 10 anos, conseguir fazer uma mudança substancial ali na comunidade. Ajudando aquelas pessoas e evitando certos problemas. Então, é uma forma muito mais humana de entender o ofício do sacerdote e de entender que, às vezes, ele realmente se encontra numa situação muito limitada. É isso que vai entrar como justificativa para não julgar. Não julgar o sacerdote por conta disso. Talvez ele saiba que é sacrilégio. Talvez ele discorde disso. E só tem, realmente, essa limitação. Então, a argumentação dele aqui, então, é para seguir naquele caminho, pelo que nos parece, de você não frequentar a missa sacrílega. Você sabe que é um sacrilégio, você tem a opção de frequentar outro lugar. Então, não frequente a missa sacrílega. Mas não julgue o padre que celebra essa missa sacrílega. Vamos ver se ele fala alguma coisa em relação às pessoas, aos fiéis que frequentam esse tipo de missa, não ao padre. Conhece muitos padres nessa situação. Daí você chegou lá, tem violão? Ah, este padre. Não. Isso aí é você que é um imbecil e que está julgando as coisas. Por quê? Porque não conhece a sua religião. Porque não sabe como funciona o ofício sacerdotal. Porque você não tem amigos padres, bons padres. Você não tem familiaridade com eles. É você que não conhece a coisa e está julgando os outros. Eu não. E às vezes, quando ele estava começando a obter algum bom fruto, o bispo manda ele para outro lugar e põe um padre lá que desfaz tudo o que ele fez. Entendeu? Então, não é um negócio simples de mudar essas coisas coletivamente. E por isso, você não aponta dedo para ninguém. Entendeu? Você faz um julgamento. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Entendeu? Mas todo mundo é vagabundo. E que é o seguinte. Se eu fiz um esforcinho... Esse que é o negócio. Entendeu? Eu fiz um esforcinho e eu quero ser aplaudido. Eu fiz um esforcinho de procurar uma missa que não tem sacrilégio. Então, eu quero ser aplaudido. E o único que eu devo ser aplaudido é apontar o dedo para como são canalhas os que cometem o sacrilégio. Entendeu? Vocês querem essa recompensa? O que vocês não estão falando? Vocês querem a recompensa nesse mundo. Vocês querem receber um aplauso. O que ele traz, então, é... Ele convida essas pessoas, como eu falei, a não frequentarem as missas sacrílegas, né? A refletirem sobre o que elas podem fazer e não julgarem os outros. Aí ele começa a fazer um diagnóstico do porquê as pessoas não fazem isso. Do porquê que as pessoas não frequentam a missa, mas julgam os outros. Aí ele diz aqui, então, que isso deve ao fato dessas pessoas fazerem esse pequeno sacrifício e quererem uma recompensa. Quererem aplauso diante disso. E elas só conseguem aplauso atacando, evidenciando o erro dos outros. A melhor forma de conseguir aqui um reconhecimento. Querer essa recompensa, então, é o erro central dessas pessoas que estão julgando as outras. Parabéns, você é bonito, você não vai no sacrilégio. É isso que você quer. Não foi isso que eu falei para você fazer. Não joga em mim a maldade que está oculta em você. E que o meu bom conselho revelou. Então, aqui ele diz, ele tenta tirar qualquer possibilidade de associação intrínseca ao conselho dele. Que esse erro seja intrínsecamente relacionado com o conselho dele. O conselho dele é o caminho moral, você não querer o sacrilégio. Agora, a parte de julgar os outros, ou seja, a parte moral, não faz parte do conselho dele. É uma maldade intrínseca daquele indivíduo específico. Você não tem vergonha, gente. Tem que ter vergonha nessa vida. Sabe, levar a religião a sério vai envolver fazer um esforço. Você vai querer ser aplaudido por aquele esforço. E você vai ter que morder a sua língua e falar, é melhor que eu não seja. É melhor não apontar o dedo para ninguém. Ninguém me aplaudir e quando eu morrer, Deus me aplaude, pô. E fala, que bonito, filho. Você perseverou e não pediu nada em troca. Toma aqui o céu para você. Você tem uma oportunidade de chorar diante de Deus, em segredo, no seu quarto. Para ele te atender e ele te limpar em segredo. Tem gente que ama a falsidade. Ama a falsidade. Entendeu? É uma tendência que existe em todos nós. Mas tem gente que decidiu abraçar essa tendência. Entendeu? Então ela classifica as ações em falsas escolhas e dilemas. Não, ou eu vou na missa que tem trigo limpo e julgo todo mundo. Ou eu aceito e perdoo. Isso é um falso cenário que você está imitando. Isso é uma falsa peça que você está contando para você. Uma falsa história que você está contando para você. Vejam como ele acabou de corroborar exatamente o dilema que eu propus. Ele disse exatamente que o conflito é esse. Ele frequentar a missa sacrílega e não julgar os outros. Ou ele não frequentar e julgar todo mundo. Não é um dilema real. Não é um dilema existente. É um falso dilema. Existe uma falácia dilemática aqui. Há uma saída entre os chifres que, na verdade, colhe benefício dos dois. Você nem julga e nem comete o sacrilégio. Não é a história que está realmente acontecendo. Essas não são as alternativas reais. Você não está tentando agarrar a situação, certo? E seguir o ensinamento do cristianismo e da igreja católica e se apoderar dele e tentar seguir ele. E tentar contar a história e definir a sua história. Não é isso que ele está fazendo. Ele está contando uma falsa história que faz você se sentir bonitinho. Entendeu? E o conselho do Luiz Gonzaga. Então veja. Aqui a tentativa do cristão, segundo ele, do falso cristão, não é buscar a solução. Que é a síntese desses dois pontos antinômicos. Mas é criar esse falso dilema para seguir o caminho mais fácil. E o caminho da recompensa. O caminho do reconhecimento. Reconhecimento mundano. Fuma pedra no seu sapato. Na historinha bonitinha que eu estava contando para você. Bonitinha e totalmente fictícia. É isso que é o problema. Doeu. Entra na sua religião. Toma posse dela. E você vai ver que ela é que te ensina isso. Ela te ensina isso com muito mais rigor do que eu falei disso. Muito mais rigor. Entendeu? E ainda diz, é para você fazer isso, é para você sacrificar o seguinte, se derramar sangue para fazer desse jeito e não pedir um único aplauso e não apontar um único dedo para ninguém. É isso que ela pede de você. É isso que ela pede de você. Agora, se ele me pergunta, quer que eu responda desonestamente para ele se sentir bem? E você quer que eu responda desonestamente para você se sentir bem? É que ele segue esse caminho de dizer que trata-se de um falso dilema, uma falsa narrativa que o sujeito cria para si mesmo, para sair ganhando em todas as situações. Sai como o bonzinho da história. Eu formalizei esse dilema aqui que nós percebemos, nós comentamos aqui, e ele ficou na seguinte estrutura. Ou me privo do sacrilégio de ir à missa suja, ou não me privo. Se me privo, julgo os que não se privam e, portanto, erro. Se não me privo, não os julgo, mas erro por não me privar justamente. Logo, nos dois casos eu erro. Isso aqui é a estrutura de um dilema construtivo simples. Ele é construtivo porque ele afirma, e ele é simples porque ele tem uma conclusão, que é uma proposição simples. Todo dilema tem uma premissa disjuntiva e uma premissa condicional composta. Então, são essas duas partes aqui. Juntas formam apenas uma premissa condicional, só que composta. O silogismo pela primeira premissa, a premissa que é disjuntiva, vai apontar as duas alternativas que existem. Se privar ou não do sacrilégio, aqui nesse caso. E a segunda premissa composta, então, vai expor as consequências dessas duas alternativas, que nesse caso é a mesma. O erro. E a conclusão, justamente, explicita que nos dois casos você vai ter erro necessariamente, logo, sempre o sujeito vai estar errado. Como explicou o professor Gugu, esse dilema é um falso dilema. Não, realmente não existe apenas a opção de você se privar do sacrilégio e julgar os que não se privam, ou não se privar e não julgar. Você pode se privar do sacrilégio e, ainda assim, não julgar aqueles que não se privaram. Então, entre essas duas alternativas que nos foi colocada aqui, se privar e julgar e não se privar e não julgar. Há perfeitamente uma terceira alternativa aqui, isso aqui não se trata de duas opções apenas. Você tem uma terceira alternativa aqui, que é você se privar e não julgar também. Então, você une aspectos das duas alternativas que nós temos. Nesse caso, você evita, portanto, o erro presente nas duas alternativas. O erro de não se privar e o erro de julgar. Essa, segundo o Gugu, é a nossa saída cristã, é a saída que a gente tem que buscar. Sustentar que existem apenas essas duas opções, sustentar esse falso dilema, seria, então, criar uma falsa narrativa confortável. As pessoas que sustentam a existência apenas dessas duas opções, são pessoas que querem ser reconhecidas pelo mundo. São pessoas que não estão buscando efetivamente a verdade e o caminho cristão. E como o Gugu comenta, e é verdade, não faz nenhum sentido dizer que essa problemática aqui se deriva de um conselho do Gugu, ou seja, a problemática de errar, seja julgando, seja frequentando uma missa sacrílica. Como ele expõe pela solução desse dilema, o erro, então, é causado pelo próprio sujeito que não quer enxergar essa terceira via, essa síntese entre dois pontos antinômicos que soluciona todo esse conflito e todo esse problema. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise, espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, querem mais vídeos desse tipo, eu peço que vocês curtam aqui embaixo, comentem também, sugerindo outros vídeos para a gente analisar. Eu estou trazendo bastante conteúdo lá pelo Instagram, então não deixa de me seguir lá, é arroba v.victorelli, e também tem o Twitter que é o arroba v.v.victorelli. Muito obrigado por ter assistido, pessoal, não deixa de conferir as playlists aqui na descrição. Também temos livros na descrição indicados para vocês lerem, se vocês comprarem pelo link, você vai me ajudar e vai ajudar o canal aqui a continuar. Você também tem a opção de se tornar um apoiador aqui do canal, clicando aqui embaixo para se tornar membro, isso também nos ajuda, também nos apoia. Enfim, caso você não possa ajudar financeiramente, também é só compartilhar o vídeo com seus amigos, isso também já nos ajuda bastante. Muito obrigado por ter assistido o vídeo então, pessoal, e até a próxima.